A Carmen Lúcia é técnica de enfermagem e sempre trabalhou com pessoas com câncer. Mas nunca imaginou sentir na pele os efeitos da doença. Em março deste ano, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E logo no começo do tratamento, os cabelos começaram a cair. Eu não sairia, jamais. Não sairia de forma nenhuma. Conheço pessoas que saem, que acham natural, mas eu não sairia. Isso me geraria um constrangimento muito grande, uma depressão enorme. Mas ela descobriu que uma peruca poderia ajudá-la a encarar essa luta de frente. Carmen Lúcia é uma das beneficiadas do projeto Fios do Bem, da CDL Mulher de Anápolis. Desde o início do projeto, em 2017, mais de 270 mulheres já foram beneficiadas. As perucas são emprestadas por tempo indeterminado. Esse banco veio para ficar. É o banco da cidade. O Fios do Bem é o banco da nossa cidade. Nós atendemos muitas pessoas de fora, de Goianésia, Formosa, Jaraguá, do Norte. Muitas mulheres já vieram. Atendemos aqui a menina que veio de Formosa, com alopécia, né? Se ela precisar de um ano, se precisar de um ano e pouco, um ano e meio, dois anos. O tempo que ela precisar, ela vai ficar com peruca e nós não vamos ligar para cobrar. O projeto Fios do Bem depende de doações. Para se ter uma noção, para confeccionar uma peruca, é necessário três doadoras. E pode ser qualquer tipo de cabelo. Liso, anelado e crespo. Os cabelos doados precisam ter, em média, 20 centímetros. O momento que ela falou assim, eu vou cortar o cabelo, deixo o cabelo. Eu preciso de 20 centímetros para completar a peruca. Maria Aparecida descobriu um linfoma em outubro de 2018. De lá para cá, já passou por diversas sessões de quimioterapia. E os cabelos caíram pela segunda vez. Ela sabe bem a importância do apoio neste momento difícil na vida de uma mulher. Quando os cabelos da gente começam a cair, muitas até entram em depressão, né? Porque a gente fica, aquela sensação assim, será que vai nascer de novo? Muda, muda totalmente. A sua aparência muda totalmente. Então, elas vão, colocam a peruca e sentem-se muito bem. Música